Saudações, investidores! Bem-vindos a um vídeo um pouco diferente aqui do canal. Hoje eu quero te passar 5 altcoins, 4 investimentos e uma gema que eu comprei essa semana que eu acredito estão em buy zone para longo prazo e são ótimos investimentos. Acredito que todas têm potencial de fazer os 10 vezes, então vamos para elas. Bem-vindos a Investidor Moderno! Investidores, eu sei que nesse vídeo você só está afim de ver as altcoins, mas eu quero lembrar vocês que o mais importante é o ensinamento antes que eu te passar as altcoins, tá bom? Então hoje eu vou falar de um viés muito significativo, um viés que eu vejo todo mundo, quase todo mundo que entra no mercado fazendo e, para mim, talvez seja o principal motivo da maioria das pessoas perderem no mercado, tá bom? Então a gente vai falar do viés do torcedor. Mas antes, eu gostaria de lembrar vocês que a gente está com uma promoção super legal no nosso programa de membros. Se você não conhece, você vai entender ao longo desse vídeo. Mas a gente está com uma promoção no plano anual até amanhã, onde você, no primeiro link da descrição, indo no plano anual, além das 12 vezes sem juros e desconto, saindo a menos de R$80,00 por mês, você vai ter 100 dias a mais com a gente, tá bom? É uma maneira da gente agradecer aí ao 100k aqui no canal também. Então aproveita, tá? Você pode colocar aqui a parcela 12 vezes sem juros. Show de bola? Então, entendendo isto, vamos para a nossa análise aqui, caras. E o primeiro ponto que eu preciso falar com vocês é o que é esse viés do torcedor, tá bom? Esse viés do torcedor, para mim, ele está ligado a um erro. O erro onde as pessoas ou não vendem nada ou vendem tudo, tá? Isso se aplica tanto para o Bitcoin quanto para as altcoins, tá? E o que eu percebo é que quando a gente está, em especial quando a gente está começando no mercado, a gente sempre quer estar certo e a gente quer estar 100% de alma naquilo que a gente está certo. Isso acaba fazendo a gente ficar ou 100% comprado ou 100% vendido, né? Ou seja, você vê um analista falando, você vê uma narrativa de guerra, você vê qualquer coisa, e isso te faz querer estar 100% comprado tudo que você tem, ou vender tudo e vai falar, vai cair, vai cair agora, tá? Esse é um grande erro, na minha opinião, porque você começa a pegar informações daquilo que você quer que aconteça. Então, se você está muito bearish, você começa a acreditar que vai ter uma recessão, que vai ter um crash igual ao 29, que vai ter uma terceira guerra mundial. Ou se você está muito bullish, você usa qualquer analista para confirmar o seu viés bullish, tá? E essa não é a maneira correta de você atuar no mercado. É muito raro, tá? Eu acho que em pouquíssimos momentos da minha história, eu fiquei 0% comprado no mercado cripto ou 100% comprado. Isso acontece porque são momentos muito específicos que você tem que tomar essas decisões. Normalmente, você precisa estar entre 0% e 100%, obviamente, né? Você não precisa estar nos extremos. Hoje, por exemplo, eu tenho 21% de caixa esperando potenciais oportunidades, tá? Isso mesmo eu estando extremamente otimista e acreditando que o Bitcoin está próximo de um rompimento para cima, tá? Se eu tivesse mais bearish, eu teria mais caixa, tá? Se eu estivesse mais bullish, talvez eu teria menos caixa. Mas a questão é que mesmo eu acreditando que a gente vai subir nas próximas semanas e que possivelmente teremos máximo histórico esse ano, eu mantenho um caixa porque eu posso estar enganado, tá? E eu mantendo esse caixa, eu também tenho uma posição de humildade perante a um mercado, no sentido que se eu tiver errado, cara, eu vou aproveitar as oportunidades de compra mais abaixo com esse meu caixa, certo? Ao mesmo tempo, as pessoas que ficam 100% vendidas, é muito perigoso. Porque o que mais acontece são pessoas que vendem acreditando que a gente vai ter uma correção. Cara, nossa, isso aconteceu muito aqui nos 30 mil dólares, aconteceu muito nos 21 mil dólares, e essa correção não vem, tá? Então, a grande questão é que quando a gente olha para os nossos investimentos, a gente tem que olhar para eles pensando no longo prazo. A gente não pode tomar decisões no curto prazo para os investimentos de longo prazo. E é o que as pessoas mais tendem a fazer, né? Então, você vai ver muita gente tipo assim, Ah, eu vendi todos os meus bitcoins nos 65 mil dólares, agora eu vou comprar todos nos 60? Cara, eu te garanto, eu nunca vi um investidor de sucesso trabalhar assim, tá? Nem no mercado cripto, nem no mercado tradicional, porque quando você começa a tomar essas decisões de curto prazo, na verdade, você não está investindo para o longo prazo, você está fazendo trade. E existe uma grande diferença entre trade e investimento. E nada contra, né, quem está vendendo e comprando bitcoin, a gente faz trade, nós somos traders. Mas o que eu estou falando é que você não deve fazer trade com todo o seu capital. Ou seja, você não deve estar 100% comprado, 100% vendido, aí compra 100% de ETH, aí vende 100% e vai para o SDT. Isso não existe. Quem faz isso ou está muito no começo, assim, do mercado, ou realmente ainda vai quebrar muito a cara, tá bom? E até falando como trader aqui, cara, porque como trader você não pode operar todo o seu capital. Eu acho que uma das primeiras leis do trader é, cara, você só pode colocar aquilo que você está disposto a perder. Eu vou colocar todo o meu capital num trade? Para perder 10% do meu capital num trade? Não. Por isso que você tem que ter uma visão de longo prazo, tá? E esse viés do torcedor faz a gente não ter essa visão do longo prazo. Faz a gente tomar decisões com base nas emoções toda hora. E você não deve estar olhando para comprar tudo e vender tudo toda hora. Show de bola? Então lembrem-se disso. Entendendo isso, eu quero dividir esse vídeo em duas partes, tá? Hoje a gente vai falar por que quem não vende nunca acaba perdendo. E amanhã a gente vai falar por que quem vende tudo acaba perdendo. E nos dois vídeos eu vou te passar a solução do que você deve fazer, que é a nossa estratégia dentro do nosso programa de membros, que vem funcionando muito bem para a gente aí ao longo do tempo. E a gente finaliza falando das altcoins. Show de bola? Estamos entendendo isso. Por que quem não vende acaba perdendo? Primeiro ponto, em especial quem está começando, é que as pessoas já entram no momento errado. Então você vê muito holder forçado, porque as pessoas não entram igual você que está vendo esse vídeo, quando a gente está no medo aqui, e a gente, pô, vou te passar 5 oportunidades de comprar nas altcoins. Não. Elas entram na ganância. Elas entram onde está todo mundo comprando. Prova disso é onde entrou mais gente nos últimos anos. Desde 2022 ali, pelo menos. Foi nos topos. No topo que a gente deixou nos 74, em fevereiro e março. Agora não tem ninguém entrando no mercado, caras. Muito pouca gente mesmo. Por que? O mercado está ruim. Então, as pessoas que entram e já falam, ah, não, eu nunca vou vender, caras. Eu sei que, na maioria das vezes, elas já vão entrar errado, e isso vai pesar muito contra elas, tá bom? Porque uma coisa é você dar a sorte, entre aspas, e comprar Bitcoin muito bem, igual eu comprei, por exemplo, ali nos mil a três mil dólares, ali em 2016, 2017. Mas a maioria das pessoas não tem essa sorte, né? Então, muitos dos comentários vão falar, ah, não é só holdar, é só segurar. Cara, mas você precisa dar a sorte de comprar no momento certo. E a maioria das pessoas não tem essa sorte, porque elas já chegam no mercado no momento de ganância, onde a mídia está falando, onde está todo mundo falando para comprar. Então, esse é o primeiro momento, tá? E como a volatilidade é muito bruta, caras, é difícil para uma pessoa, mesmo que ela entre em um movimento de alta, sei lá, vamos pegar uma solana da vida, que foi uma que performou muito bem no último ciclo, né? Para vocês entenderem. Mesmo que a pessoa entre num momento interessante, vamos supor que ela entrou aqui quando a solana estava a 80 dólares, né? Aí o preço foi lá, subiu mais de 200%. Mas como essa pessoa está naquela de eu não vou vender, eu vou segurar, ela vê o investimento dela depois disso, devolver tudo, caras. Então, dos mais de 200 que ela tinha, volta para os 80 dólares, ela perde 70%, ela fica assim, não é possível, cara. Não é possível. Mas, e se eu te falar que uma solana, uma das maiores do último ciclo, chegou a cair 97%. Você acha que essa pessoa que comprou falando eu não vou vender nunca, ainda tem solana? Eu duvido com todas as minhas forças que qualquer pessoa que comprou solana na alta desse ciclo aqui, ainda mantém solana aqui. Ou seja, eu duvido que alguém que comprou solana nessa alta aqui, cara, segurou o mercado por 4 anos, por 1.126, 3 anos, por 1.126 dias para manter, entendeu? Então, uma coisa é dar muita sorte na entrada. Talvez, algumas dessas altcoins, vocês tenham essa sorte. Mas a gente não pode contar com a sorte, me entende? A maioria das pessoas não vai entender isso e vai acabar cometendo este erro, tá bom? Outro ponto muito importante, né? As altcoins, e eu sei que a maioria olha mais para as altcoins, eu sempre falo com vocês, eu também tenho muitas altcoins, mas a base do seu portfólio, o ideal é ser bitcoin. A gente pode discutir um portfólio menor e tal, mas ter um pouquinho de bitcoin sempre é bom. As altcoins tendem a perder valor para o bitcoin no longo prazo, tá bom? Quase todas elas tendem a perder valor. E quando isso acontece, a sua convicção nessa altcoin vai batendo na porta. Vai lá, vai batendo, batendo, até você desistir e largar a sua altcoin por bitcoin, tá bom? E normalmente é nos piores momentos. Agora eu estou vendo várias pessoas largarem as altcoins por bitcoin e é normal, por quê? Porque a dominância está lá em cima. Então entenda que quando você fala eu não vou vender, nem sempre é que você vai sair do mercado. É que você vai deixar o seu investimento que você acreditava por outro, né? Não que seja ruim em algumas altcoins você mudar para bitcoin, mas entenda que tem muitos motivos para você ir desistindo ao longo do tempo, beleza? E, detalhe, a maioria das altcoins não rompe máximas de ciclo anterior. Então segurar essas altcoins no longo prazo não faz tanto sentido assim, né? E, beleza, aí você vai me falar, não, Pablo, mas, cara, a gente está comprando no medo e eu vou vender no topo. Não, eu vou conseguir vender no topo quando tiver em ganância, quando eu ver seus vídeos, cara, eu vou vender no topo. Só que aí tem um grande problema, cara. Como você nunca vendeu, igual, por exemplo, aqui no nosso programa de membros, a gente faz vendas direto, tá bom? Nas últimas semanas, por exemplo, a gente vendeu a Aero, que estava assumindo mais de 100% da nossa alta. O Xande vendeu Fat, Near, Sui, MX. Eu fiz vendas de Blur, de GHX, de SEI, fiz vendas de Near, de Pendle, nessa última alta que a gente teve nessa semana que o Bitcoin chegou nos 66, quase 67. Por que eu fiz essas vendas? Porque eu tenho uma estratégia para fazê-las. Tem a ver com os nossos gatilhos, tem a ver com a ganância do mercado, tem a ver com o nosso rebalanceamento de carteira, estratégias que a gente ensina dentro do programa de membros, tá? Como a gente sabe essa estratégia? Não vai ter discussão quando a gente estiver na Bull Run, a gente vai fazendo vendas. Mas, para quem nunca vendeu, cara, se você, tudo bem, cara, primeiro passo você fez, você não está vendendo no medo, mas você acha que você vai vender na Euforia? Você realmente acha? Cara, a última semana, só para vocês terem noção, a gente teve uma criada na dominância. Vocês viram o que aconteceu nas altcoins? A dominância, ela caiu 2% e as altcoins voaram. Minha carteira foi para a máxima histórica, de vocês, devem ter ido também. Você tem noção que mesmo assim, isso não é nada? Nada. Olha o que aconteceu na dominância da última vez, na última outseason, que eu acredito que a gente possa estar próximo. Caiu 47%. Então, cara, tudo bem, você não está vendendo no medo, mas quando tiver todo mundo falando para você que a moedinha de cachorro tal é o futuro, você não vai conseguir vender. porque como você não tem uma estratégia clara para a venda, nunca teve, você não vai vender quando está todo mundo falando para comprar. Me entende? Então, você não precisa seguir a estratégia do membros, mas você precisa ter uma estratégia clara de venda. E para mim, a melhor estratégia é você ir fazendo vendas parciais, porque senão, você vai cometer o erro que a gente está falando no começo do vídeo, o viés do torcedor. Você vai vender tudo e vai torcer para cair. Pode ter certeza, cara, o Bitcoin está há 6, 7 meses de lado agora. Quando você vender tudo, provavelmente ele vai subir. Isso parece que é até sacanagem, mas é o que acontece no mercado. Por quê? Porque as instituições, elas precisam da sua liquidez. Elas precisam que você desista. Elas precisam que você tome atitudes drásticas. Então, qual foi o ponto que mais pessoas venderam nos últimos 18 meses? No fundo, dos 49. Não entende? Então a galera desistiu no momento que era o pior para desistir. Mas, eu digo, era o mais fácil para desistir. Por quê? Porque a gente tinha narrativa de guerra, tinha narrativa de recessão, tinha narrativa de Japão quebrando, tinha narrativa que as audioconhas não valem nada, tinha umas 15 narrativas. Você podia escolher o motivo de venda aqui. Entendendo? Se você não tem uma estratégia clara para vender enquanto está subindo na ganância, você ou nunca vai vender e vai acontecer o que aconteceu com a Solana, ou pior, você vai vender no medo igual a maioria das pessoas esse ano, venderam bem ali nos 49. Olha esse volume aqui, correto? Então, entendendo isso, dificilmente você vai conseguir vender. Mas aí você vai me falar, não, Pablo, eu vou ver os seus vídeos e eu vou vender. Vou te falar o que vai acontecer se você vender, porque eu já vi isso, tá? Eu já vivi isso. A galera vai começar a subir. E vamos supor que você fez uma puta venda em Solana, pegou ali mil por cento de alta e tal. Pegou 800% de alta e vendeu Solana a 200 dólares. Como você não sabe por que vendeu, a Solana vai continuar subindo, provavelmente, muito difícil achar o topo do mercado. É por isso que a gente vai fazendo vendas parciais. Quando ela for para 250, 270, você vai ficar naquele fomo. Você vai falar, nossa, cara, por que eu fui vender? Meu Deus, não deveria ter vendido Solana e tal. Aí você vai ver um analista falando que Solana vai a mil dólares. sabe o que você vai fazer? De duas, uma. Ou você vai comprar próximo de um topo aqui falando, não, eu acredito nos fundamentos, eu não vendo, foi um erro ter vendido, eu sou o holder. Ou você vai, o que a maioria faz, esperar a Solana voltar um pouquinho para os seus 200 dólares. Às vezes, você até pega um lucrinho para falar, não, eu fiz um bom trade. E compra. Só que aí, você vai comprar no topo. E o pior disso é que por várias vezes as criptomoedas, você vai fazer isso e elas vão voltar a subir. Mas quando elas começarem a cair, você vai ter uma desvalorização de 97% do seu patrimônio. Me entende? Então, caras, eu estou falando com vocês, isso é o que mais acontece, isso é um dos principais motivos que as pessoas não conseguem ganhar no mercado. Não ter uma estratégia clara de venda e ficar nessa, eu nunca vou vender. Certo? Então, eu acho que esse é o ponto. E é o que eu estou falando, caras. Você vai fazer isso várias vezes. Igual agora, o Bitcoin agora está consolidando. E tem muita gente vendendo, pô, estou vendendo nos 70 e comprando nos 60. Vendendo nos 70 e comprando nos 60. Nó, cara, top. Estou vendendo e comprando nesse canal. Só que você está fazendo trade com seus investimentos. Você não deveria estar fazendo isso. porque quando o Bitcoin for embora, eu sei que provavelmente você não vai colocar stop, cara. Por quê? Porque você está colocando mais capital do que deveria. E quando ele for embora, você vai falar, nó, cara, fiz 10% ali, 18% ali e tal. Quando ele subir 200, 300%, você vai falar, não deveria ter vendido, agora eu perdi o bonde. Igual a galera perdeu o bonde em todo o movimento do ano, cara. Perderam aqui nos 38, perderam aqui nos 25, perderam até nos 15, falando dos 12. Então, acreditem em mim. Esse é um dos motivos que mais as pessoas perdem. Estou de bola? Então é isso, galera. E eu acho que para mim, a grande solução é o que eu já falei. É você ter uma estratégia clara e objetiva para fazer as suas vendas. Tá bom? E compras também, obviamente, né? Mas a gente está focando mais aqui na venda hoje. Depois a gente vai falar um pouco sobre a compra no vídeo de amanhã. Estou de bola? Legal. Então vamos falar sobre as altcoins. 5 altcoins hoje, cara. Primeiro altcoin que eu gostaria de falar com vocês. E a última vai ser a gema que a gente investiu. Tá bom? Primeiro altcoin que eu gostaria de falar é a IMX. Tá bom? IMX, para quem não conhece, é a principal criptomoeda de games no mercado. Tá bom? É uma moeda que teve um lançamento bem no topo do mercado, né? E só caiu desde lá. mas que performou muito bem na primeira pernada do ciclo. Ela chegou a 3,60 e teve uma correção significativa agora para 1,5, tá? Então a IMX aqui, a gente está comprando com desconto de 60% das máximas. Da máxima histórica ainda mais, né? E detalhe, um ponto importante. Quando eu traço o Fibonacci, repara que a gente está além do 0,618. Então a gente está além do 0,618 numa zona de suportes importante, numa zona onde a gente tem muito VPVR. Então pra mim, de maneira muito clara, é uma zona de compra de longo prazo, tá bom? A gente fez compras de IMX nas últimas semanas aí. Onde pra mim estaria uma compra interessante? A partir desses 1,50. Tá bom? A partir desses 1,50 pra mim é uma boa compra. Eu faria um preço médio até essas mínimas aqui. E olharia para uma pernada de alta nesse próximo ciclo. Vocês sabem que eu não sou muito fã de fazer projeções há quantas vezes. Até porque esse é outro erro, né? As pessoas falam ah, não, eu vou vender quando bater tantos dólares. Eu vou vender quando bater tanto de capitalização. Eu vou vender quando fazer 10 vezes. Isso, cara... Não. Você precisa de indicadores mais claros. Fear and greed, compras e vendas a mercado. Você precisa olhar os volumes. Você precisa olhar onde realmente as pessoas estão comprando e vendendo. Então é isso que a gente tenta passar pra vocês dentro do programa de membros, tá bom? Essas vendas muito simples assim, cara, normalmente não funcionam também justamente porque você não tem base estatística pra falar que essa venda dá certo ou não. Então você acaba comprando de novo, fazendo a merda que eu falei com vocês da Solana. Então o IMX pra mim é um ótimo investimento, é a minha principal aposta no setor de games para esta bull run. Eu acho que sim, dá pra fazer 10 vezes, né? A gente tem uma capitalização de 2.4 bi. Eu acho que dá pra fazer tranquilamente 10 vezes e é uma jogada segura, tá bom? Até por isso, ela é um investimento da minha carteira e eu tenho uma porcentagem um pouco maior nela do que, por exemplo, eu vou ter na Gema que eu vou falar com vocês ainda nesse vídeo. Beleza? Outra, Sei, caras. Sei é uma grande competidora da Solana, tá? Tá todo mundo querendo saber quem será a próxima Solana do mercado, né? Todo mundo falando muito da SUI e tá todo mundo falando da Sei. Por que eu não vou falar da SUI hoje? Porque a SUI pra gente tá numa cellzone, tá bom? A gente tá vendendo SUI nessa região depois dela em poucos dias ter subido ali 330%, né? Então, se você pegar aqui, ó, SUI, você vai ver dentro do nosso escritório e todo mundo só falando da SUI aqui, né? Galera, puta merda, cara. Tem todo mundo. Tem o nosso investimento na SUI, ó, que foi no dia 24 de setembro, ó, a venda que eu falei com vocês do Xande ali no dia 26 na SUI, tá? Eu também fiz vendas da SUI, então, entenda que quando sobe demais, tá todo mundo falando, é um movimento que a gente olha pra fazer algumas vendas e realizar lucro. E aí você me pergunta, você vende tudo, Pablo? Não. A gente faz um rebalanceamento, tá bom? Essa é a parte da estratégia, né? Lembra, cara, você não deve vender tudo. Muito raramente a gente vai vender tudo. No vídeo de amanhã eu vou falar quando a gente vai vender tudo, tá? Mas a SUI, o que a gente fez? A gente fez vendinhas voltando pra nossa porcentagem de conforto, ou seja, se você queria ter 2% em SUI, ela foi pra 4, vende e volta pra 2. Correto? Mas falando da moeda que a gente vai falar, essa sim está em buyzone. A SUI, tá? É outra opção aí de blockchain concorrente à Solana e que eu acho que sim tem um grande espaço nessa bullrun. Eu acho que você estaria comprando ela num desconto bem interessante de 64%. Ela está na retração do movimento aqui, do último movimento de baixa. Você pode até ser um pouco mais conservador, esperar ela abaixo dos 40, centos ali, mas pra mim, pro longo prazo, é uma zona de compra, tudo bem? Eu fiz uma realizaçãozinha dela nessa última alta aqui. Deixa eu até pegar o dia certinho. É porque a gente avisa tudo pra vocês dentro do programa de membros, tá? E você também tem essa planilha aqui com as movimentações da carteira. Então, tudo que a gente faz de compra e venda, e vocês vão perceber que existem os momentos mais de venda, né? Tipo assim, ó, fevereiro que eu estava falando com vocês, era um momento mais de venda no mercado cripto. Correto? Mas, por exemplo, nas quedas que a gente teve, a gente já passa a ter um momento mais de compra, me entende? Então, na semana passada, ó, a gente teve um momento de venda, né? Então, a gente vendeu o SUI, eu vendi SEI, e agora, já que ela deu uma retração legal dessas máximas, eu ia botar de olho sim pra compra nela, caso ela caia um pouco mais. Mas pra quem não tem, eu acho que é um ótimo investimento, é uma ótima opção, e que também, acredito, dá pra fazer 10 vezes, ela é bem menor aí do que a IMX, mas não deixa de ser uma jogada segura, tá? Eu acho que dá pra fazer 10 vezes, mas não dá pra fazer 100, né? Isso aqui não é uma gema, também é um investimento, 53 no CoinMarketCap. Show? Legal, continuando aí, mais uma cripto que eu gostaria de falar com vocês, Uni, tá? Uni, eu sei que poucas pessoas gostam dela, eu sei que é uma criptomoeda mais antiga, eu sei que tá com problemas em relação a SEC, mas é aquela coisa que eu sempre falo com vocês, o que o Howard Marks fala na verdade, né? A gente não tem que procurar somente bons ativos, a gente tem que procurar bons ativos a bons preços. Então, a Uni, eu acho que é uma das mais baratas nesse momento, e eu acredito sim que ela vai ter um próximo ciclo muito bom, tá? Até porque ela é a principal exchange descentralizada do mercado ainda, e também é uma que eu coloco bastante aí, acredito bastante, como um investimento da minha carteira, tá bom? Ela é grande sim, e eu sim acredito que ela possa voltar às máximas anteriores, talvez seja difícil chegar ali nos 40 e tal, mas sim, eu acredito que é bem possível que a gente chegue nessas máximas aí, em especial se a gente vê o mercado DeFi voltando a subir, tá bom? Continuando, mais um investimento e a gema que a gente entrou essa semana. O próximo investimento que eu quero falar com vocês é um investimento um pouco mais novo nosso, que é a Injective, tá bom? Detalhe, a Uni a gente tem desde 2022, tá bom? ali no final de 2022 com a quebra da FTX e aquela porra toda. Injective é um investimento novo nosso que a gente começou justamente nessa queda que a gente teve ali a partir de abril, se eu não me engano. É uma criptomédia que inclusive meu preço médio está acima nela, tá? E pra mim é uma ótima opção de blockchain voltada pra DeFi, né? Então eu acho que ela tá caindo um pouco mais nos últimos tempos porque o DeFi deu uma desacelerada assim, né? Mas eu acho que é uma ótima opção pra se expor tanto numa boa opção de Layer 1 quanto no DeFi, tá? Você estaria comprando ela numa queda aqui de 62% das máximas, tá bom? Fazendo um preço médio melhor que o meu e quando eu pego aqui no último movimento abaixo de 20,50 é byzone ela está em byzone no longo prazo, né galera? Lembrando pra vocês obviamente que todas essas outcoins são extremamente especulativas, são extremamente voláteis e que você deve colocar uma porcentagem do seu portfólio não tão grande assim nelas ainda mais especificamente, né? Vocês sabem, pô na carteira eu tenho 50 outcoins, né? E justamente porque como eu tenho mais capital eu preciso diversificar bastante pra não ficar muito preocupado com cada outcoin mas todas que a gente tem eu acredito muito, tá bom? Tirando duas mas a gente fala sobre isso depois show de bola então é isso aí o Injective pra mim é uma ótima opção e pra finalizar quero passar pra vocês uma das outcoins aí que a gente entrou uma gema uma criptomoeda menor é uma criptomoeda que eu acredito bastante que teve uma hype no segmento nas últimas semanas e que pode sim ser uma bela oportunidade essa criptomoeda é a AGI Delisium é uma criptomoeda que realmente caras eu gostei bastante porque ela tá num segmento que vem crescendo e um segmento apesar de ser nichado segmento que eu acredito muito que são os agentes autônomos de inteligência artificial tá bom? então quando você olha pra esse nicho especificamente ela é a maior criptomoeda dele apesar de que outras criptomoedas como a FET fazem isso mas fazem várias coisas enfim é uma criptomoeda que me chamou muito a atenção o produto é muito interessante e ela também tem parcerias significativas com Google Microsoft NVIDIA só que essa criptomoeda é uma criptomoeda mais arriscada então numa criptomoeda mais arriscada a gente chama elas de gemas gemas a gente coloca menos capital então as primeiras quatro criptomoedas que eu te mostrei eu tenho 1% do meu capital nelas essa eu só tenho 0,25% agora que eu comecei a comprar justamente nesses 16 cents acho que ela está um pouquinho abaixo é um pouquinho acima mas eu diria que é byzone abaixo dos 17,33 é byzone e eu quero aumentar essa minha exposição pra 0,5% até o 0,09 beleza? então eu acho que é uma boa jogada mas vocês precisam entender que é uma jogada bem mais arriscada afinal quando a gente olha aqui pra ela ela está em 240 se eu não me engano 260 do market cap só 163 milhões de dólares todo diluído de 505 e assim é uma que dá pra fazer muito mais que 10 vezes mas pensa comigo se dá pra fazer muito mais do que 10 vezes o risco tem que ser proporcional lembra da primeira primeiro vídeo que a gente falou das altcoins falando sobre risco retorno que essa coisa de 10 vezes é meio blá 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 então veja o vídeo se você não viu está acabando esse vai lá no outro tá bom? eu acho que dá pra fazer muito mais nela só que de maneira clara pra vocês o risco é muito maior então por isso que eu coloco menos do meu portfólio nessas criptomoedas beleza? então é isso para finalizar com um resumo eu acho que todas essas 5 criptomoedas são ótimas opções os 4 investimentos são investimentos que eu acredito que podem rentabilizar muito bem com um risco menor e a AGI é uma gema que eu acredito que pô entrei nela esta semana tá bom foi aqui no dia 2 faz 2 dias e eu acredito que sim ela pode performar melhor mas tem um risco muito maior envolvido beleza galera? então é isso para finalizar lembro para vocês que no primeiro link da descrição você entra no nosso programa de membros onde você tem acesso a toda a nossa carteira recomendada com todas essas 50 altcoins ao nosso guia cripto aqui onde você pode pegar quais moedas estão em buyzone quais moedas estão em sellzone lembra da SUI? você também eu sei que a maioria não se interessa mas também tem no mercado tradicional aqui então você pode ver o que está em buyzone no mercado tradicional por exemplo coinbase você sabe as minhas ações nos Estados Unidos todas elas estão ligadas a criptomoedas então você se expor a coinbase que eu acho que por exemplo estar em uma buyzone é uma boa opção mas eu sei que a maioria não vai se interessar por isso todas as decisões a gente manda aqui todos os trades a gente manda aqui são trades disposition trades são trades mais longos tá bom? e é isso aí e lembra você pode tirar todas as suas dúvidas comigo aqui você tem um canal direto para tirar suas dúvidas tem 3 lives por semana tem centenas de horas de conteúdo quando você vem aqui na biblioteca de membros então realmente é uma baita promoção que a gente está fazendo aí para vocês aproveitem até amanhã beleza galera um forte abraço e a gente se vê no vídeo amanhã quer dizer possivelmente eu gravo hoje de tarde se a gente tiver volatilidade no bitcoin se não amanhã 9 da manhã eu faço um vídeo falando sobre mais 5 altcoins e uma delas uma gema que a gente entrou nessa semana também beleza? então é isso um forte abraço e a gente se vê tchau